Bom, vamos iniciar mais um jogo da cadena Freefly. Hoje vamos iniciar com a ranqueada. Esse é um nível de concorrência maior, já que muitas pessoas influenciam pelo nível pela patente que você tem, ou a parte mais ruim dele é que a maioria das pessoas usam cracker, usam hackers, e assim, o jogo que era passando de forma amigável, acaba se tornando um fardo, é no mínimo irritante. Pode ter gente aqui usando o smartphone, já que o jogo é feito para smartphone, mas também tem gente aqui usando, usando o meu computador, e já quebra a regra básica, como é mil vezes melhor que o celular, já que a taxa de PIN dele é menor, não vai influenciar tanto, já que é rede de cabos. Se tiver um mouse, um mouse gamer, um atacado gamer, você já influencia muito. Se tiver um mouse gamer, um mouse gamer, você pode fazer um mouse de diversos comandos, então vai passar gel mais rápido. Eu sei que nunca, nunca vai acontecer de H&M mudar isso, porque quem vai mudar, quem paga mais as coisas. A coisa básica para separar é poder usar rede de mão, mas não serve só para smartphone, não serve só para emuladores. Assim ia acabar o nível de hacker, mas está quase impossível disso acontecer. Vamos voltar aqui. Eu acho que posso ir no meu canal, mas eu prometo. é difícil, não teve ninguém para cá. Tem muita força, se não tiver ninguém vindo para cá. Normalmente, se ela evita o lado azul, eu imagino que já cair muita gente, mas alguma uma vez, não é basicamente verdade, cada azul do mapa, é essa parte aqui, a parte que tem mais loot, mas você pode encontrar colete nível 3, capacete, as melhores armas, opa, 5 horas, o velho reloginho tocando, é, 5 horas, o jogo tem uma boa jogabilidade, não podemos comparar jogos, diversos jogos com o mesmo tema, tem jogos que é bem mais envolvido, tem uma gama maior, tem uma gama de funções maiores, o avô não apareceu ainda, daqui a 15 segundos, e vai decidir onde é que eu vou, não tenho uma barreira de gel, não tenho uma barreira de gel, a balde do MF tem que ficar por menos em 50, para ter uma boa jogabilidade, tem uma boa atrapalhação ideia, é que eu não vou por baixo, porque pode ter gente com a WM, essa WM é um risco, muito grande, deixa eu ver, essa WM é um risco, muito grande, deixa eu ver, essa é a beleza de perder um ponto, se eu for fechar aqui, que fica ótimo, toda a, 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 a animação do jogo, toda a, 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 troca de tiro, esse é que está por aqui, Eu vou, em gancho aqui, em pedra, por cima, pegando o enjudo devagarzinho, sentar em contorno direto, porque seria bem mais fácil, seguir a base do jogo, chegar entre os primeiros. Dá, dá certo, tentar ruxar mais a possibilidade, e alguém que esta ouvindo o emulador, que seja mais rápido, é alta, vai bem com o computador, o MS, não chega a 20, e tendo com uma tela boa, o mouse, o gamer, toda a jogabilidade, com o pro play, só oferece a diversas plataformas que o jogo disponibiliza, mas só usa uma, mas, opa, vai voando. Eu vou, em gancho aqui, junto com a zona. Vai, alguém, não para favor aqui, não para favor ver alguns correndo aqui. Eu vou, em gancho aqui. Eu vou, em gancho aqui. Opa. A cada quatro. Grave. Gua, eu vou, em gancho aqui. Escuta, eu vou. Guarda. O meu empenso aqui, na minha segunda. Já era um, aqui a primeira vez. Essa é opa. Eu vou. Eu considero uma primeira vez. Que é a primeira vez. Eu, em gancho aqui. E não é. Isso. É um dano mas irritante. Eu praticamente coloquei a... Eu vi um cara ali? Era um cara? O cara tem que tirar essa animação Pra ficar daqui da frente Eu trocou um erro Algum erro que tinha Aqui É claro Esse fogo meia fundo tá por aqui Ela ajuda muito Vou pegar a parte de trás da Brasília Vou pegar a parte de trás da Brasília Vou pegar a parte de trás da Brasília Sepa que ninguém esteja por aqui Não seria mais inteligente Eu ir direto Mas... Se eu seguir a zona Eu posso acabar Pegando alguém que vem fugindo dela Seria ótimo pra mim É um jogo baixo de jogar Mas... É o que eu posso fazer Não vou batalhar Com um cara Que é mil vezes mais rápido Que o meu smartphone Pode... Dar um pin aqui E... Na 99 Brincando Um pin da internet O meu smartphone De inventar de travar agora É o pin aqui Fobe Um gosto de sal E... Que é mais inteligente E... Seguindo a zona Tem um cara aqui Ou teve... Uma coisa útil É isso... Aqui... Para pouco... Para aí... Para aí... Tem um cara aqui... Um... 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 Ah! Ah! Cai da grove. Valeu. Valeu, ponto.